O Teleton acontece só nos dias 25 e 26, mas a hora de fazer o bem já começou. A campanha Teleton está no ar e você pode doar agora. Ligue 0500 1234505 para doar R$ 5,00. Ou ligue 0500 1234520 para doar R$ 20,00. E se você quiser doar um pouco mais, você também pode ligar através do 0500 1234540 e doar R$ 40,00. Este ano o Teleton tem uma novidade super legal. O joguinho do Teleton que você pode baixar totalmente de graça na Play Store ou na Apple Store. Aí você escolhe o Tuzinho ou a Nina e embarca em uma aventura extraordinária pelo espaço. No final do jogo, você compartilha seus resultados nas redes sociais. E apertando um botão, você viaja lá para o site do Teleton, onde pode fazer a sua doação. Faça a sua doação, o Teleton precisa de você. Olha que lindos. Hoje, nesse aniversário de dois anos da Rádio Jovem Pan, o repórter...